Esse cara canta demais, como eu já disse, eu tô falando, falando e não apresentei. Vou apresentar ele agora, ele se chama Josemar Santos. Ele veio diretamente de Quintana, mas ele trabalha mais em São Paulo, porque ele não tem tempo pra vir pra cá, porque é muito show. O cara é bom demais. Boa noite, meu parceiro, Josemar Santos. Tudo bem, meu companheiro? Boa noite, obrigado por estar aqui com vocês. E só de você falar assim, você já deixou sem jeito, porque sabe, Caipira é meio encabulado, né? Encabulado. Aí já chega o meio desse povo aqui, rasgando o dedo na viola, no violão aqui, e aí você fala tudo isso de mim, eu... Mas o Josemar, você viu que é só Caipira, que é uma caipirada desgraçada, né? Só Caipira. Só Caipira. É bom, é isso que é importante, porque pro povo aprender que Caipira não tem nenhum besta, né? Não. Caipira é besta, de besta não tem nada. É verdade. Josemar, vamos cantar, depois você dá o telefone, fala de show, fala onde você mora, onde você vem. Eu sei que você é de Quintana, você tava morando em São Paulo, e sei que você saiu, eu pedi uma moda pra você agora de pouco. Será que dá pra sair com ela ou não? Vamos começar com ela? Tá, eu... Não, mãe. Vamos. Você gosta dessa? Eu adoro essa moda. Eu mesmo? Gosto demais. Pessoal me ajuda aí no violão maior aí, vamos todo mundo... Ronaldo, Ronaldo, você joga do meu jeito aí, que pra ficar bom. Tá bom. É tocando em frente, essa música é maravilhosa, tá no meu CD também. Tá no CD, você tem quantos CDs? Dois, tá aqui. É, tem quatro, na verdade são cinco, mas o primeiro é um compacto com duas músicas. Isso aí faz tempo já, depois eu fiz um vinil pela Copacabana, e fiz dois pela Transcontinental, e agora fiz esse independente, mas é um CD assim, que tá me dando uma resposta muito boa, e que tá abrindo aí as portas aqui na região, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu tô aqui, né? E você tá... Não importa até que você tá aí. Por isso que eu tô no seu programa, não é só um disco. Não é não? Vamos nessa, com bola e viola então, tô ficando em frente. Depois eu quero cantar também uma que eu fiz, pra rapaziada, inclusive é o seguinte, as duplas tão aí, a música é a letra e a música é minha, eu fiz em homenagem a... Eu fiquei 25 anos em São Paulo, cidade de Sertão, então fala da cidade e do Sertão. Então, se o pessoal gostar e de repente quiser gravar a música, tá aberta aí de coração pros amigos. Então, vamos nessa. Eu vou cantar primeiro, tocando em frente. Tocando em frente, depois você toca pra onde você quiser. Canto devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco eu sei, por nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os rias, pela longa estrada, eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Conhecer as manhãs e as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. do sabor das massas e das maçãs, é preciso poder sorrir.